Abertura 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 A gente vai dar Toca na xarandara, fartácias, bolo e dar galopá Ata pra frente e mostra que a gente sabe se anota a troca Dora é mamãe Deixa eu falar uma coisa, qual é a sua mão esquerda? A minha mão esquerda? Sim, qual é a sua mão esquerda? A direita Tranquilo, a salva que está à esquerda e lá está à direita Na minha mulher, que esta aqui no lado, pra salme, ser gente Ai, esquerda, qual é? Com o rapaz quando avança é sempre um tal jeitinho Que trago à vizinhança todas as coisas pro beicinho E não julguem que me cabo ao mostrar-me tão aflito Se um dia chega a cabo vai ser o boi o bonito O que viveu em uma panela e não é assim? Sorvete e gelo e pobreza é ele? Drop on the deck e flop like a fish! A cama chora, andar a far passe, eu vou lhe dar galoppa O que viveu em uma panela e não é assim? A cama chora, andar a far passe, eu vou lhe dar galoppa O que viveu em uma panela e não é assim? A cama chora, andar a far passe, eu vou lhe dar galoppa O que viveu em uma panela e não é assim? O que viveu em uma panela e não é assim? O que viveu em uma panela e não é assim? A cama chora, andar a far passe, eu vou lhe dar galoppa A cama chora, andar a far passe, eu vou lhe dar galoppa O que viveu em uma panela e não é assim? O que viveu em uma panela e não é assim? Obrigado.